Oi gente, tudo certinho? Graças a Deus. Volto aqui pra gente bater um papo e conversar sobre o consignado. Acabamos de selecionar algumas perguntas, como prometido, melhor do que ficar respondendo ali um por um, a gente traz em forma de vídeo e assim globaliza, pega todo mundo aí. Até quem não tinha essa dúvida, a gente tá explicando e aí se florescer esse pensamento, essa lembrança de perguntar, já tá a resposta aqui. Melhor, tá? Então, bom, a gente vai tá lendo aqui de forma aleatória e vai tá respondendo vocês aí de acordo, beleza? Bom gente, olha só, sabemos que já estamos próximos à reta final do empréstimo consignado, então, muitas perguntas, muitas dúvidas vai existir e infelizmente muita gente vai tá sem mais ânimo pra pegar esse empréstimo e até acreditando que não existe mais. Então, continue com a esperança, com a fé, porque a gente sabe que vai sair, tá? Então, eu já trouxe alguns vídeos aqui explicando possíveis datas que vai liberar. Tudo já começou agora segunda-feira, primeiro dia aí da semana logo. A gente já sabe que a Caixa Econômica já começou a enviar os formulários pra os bancos, ou melhor, deixa ali na tela e os bancos vêm até ali e começam a ler ali algumas regulamentações e a gente vai falar também sobre isso, tá? Olha só, que horas vai ser a reunião? Provavelmente você deve estar falando da reunião que saiu no diário oficial. Bom, a reunião não tem nenhum caráter de proibir ou de vetar, de cancelar o empréstimo, tá? Então, essa reunião é uma reunião de praxe comum, como todo programa social tem ali uma reunião, seja ele a cada um mês, a cada dois meses, vai depender de acordo com eles, mas não vai definir. Muita gente pode estar esperando a reunião e o empréstimo sair daqui a pouco, tá? No momento que eu estou fazendo esse vídeo. Então, não tem muito a ver com isso. Claro que pode chegar ali e ter um ponto, ter uma vírgula, algo, mas como já foi sancionado como lei, então essa lei não pode mudar simplesmente se já está ali no papel a lei. Não pode simplesmente pegar e trocar o que querem, tá? Não é assim que funciona, tem que passar ainda pelo Senado, tem que passar pelos deputados e aí sim, depois vem, resolve ali e dá o canetaço do presidente. Pra que vocês entendam, primeiro veio aí um parlamentar, fez o pedido, o presidente assinou e foi enviado pra a Câmara dos Deputados, teve votação, aprovou, depois foi pro Senado, chegou no Senado, lá teve já a regulamentação, é isso que a gente já vai falar, tá? Também teve a regulamentação, quantos porcento, quem vai poder se encaixar, quem se adequa, quais são os bancos, que banco, se qualquer banco pode, banco digital ou banco não digital e teve muitos parlamentares que tentaram vetar, final, votaram, deram positivo, o presidente assinou, pronto, já decretou como lei. O que depende agora, Caixa Econômica Federal, mas a reunião não vai tratar de nada disso, tá? A reunião não vai falar se vai poder emprestar mais ou menos, isso aí não. Eles podem até ali, em um pedido, até porque é tempo político, né? E o presidente agora ele tá fora do seu exercício e quem fica é o vice-presidente da República no lugar aí do presidente, tá? Então, vai ter essa reunião sim, mas pode ficar tranquilo que acreditamos que não vai ter muita influência, muita influência, pode até ter, claro, que se foi convocado pra tratar também do consignado, isso pode ter aí um caráter diferenciado, tá? Bom, eu acredito que seja nove horas, a gente leu aqui no Diário Oficial pra vocês, eu acho que foi nove horas até cinco da tarde, vai ser o dia todo porque vai ter várias reuniões, beleza? Uma coisa também aqui que me chama muito a atenção, muita gente já tá com pessimismo, já tá se achando que não vai conseguir, isso é natural, normal, pelo tempo que já vem correndo das informações, é hoje, amanhã, é hoje, amanhã, ia liberar, depois não liberou mais, e aí passou pelo Senado, tudo aquilo demorou, teve aquela demora, aquela lentidão, e realmente, muita gente já não acredita mais a pergunta aqui, na verdade, uma resposta, né? Sinceramente, não acredito mais, gente, quando a gente tá perdendo as nossas forças, é aí que, quando chega lá no finalzinho, pra apagar a velinha, aí de repente, renasce e vai aparecer o empréstimo, a gente acredita nisso, que ainda essa semana, a gente já possa gozar do nosso empréstimo, tá? Então, fica essa super dica, pensamento positivo, porque o que a gente vê é o que tá andando, eu não iria parar uma parte da minha vida, dos meus trabalhos, que eu tenho meus trabalhos, tá? A parte dos vídeos, não ia deixar de fazer os outros vídeos, como eu trago de cartões, Santander, outros vídeos, pra tá falando aqui algo que não vai sair do papel, então, eu não iria perder meu tempo, então, por isso que eu tô trazendo aqui essa mensagem de esperança e de fé, que vai sim sair, eu já trouxe aqui uma data, eu falei no último vídeo de uma data, e acredito ainda, afirmo, que essa data ainda é possível sair, mas ainda essa semana, a gente quer que sai, tá? Claro que, se a Caixa Econômica fala, ó, já pode pegar os empréstimos já, liberou, aí, você não vai pegar hoje mesmo o dinheiro, você vai fazer o pedido no banco, o banco vai analisar a sua documentação, e aí, dentro de dois, três dias, o dinheiro cai na sua conta, tá? Então, é isso. Bom, outra pergunta é o seguinte, eu tenho que ter conta na Caixa Econômica para ter o empréstimo? Bom, gente, não, não é preciso ter conta na Caixa Econômica Federal, é bom, é importante ter, porque o Caixa tem, não tem custo nenhum, e todos os seus benefícios podem ir pra lá, né? Por isso que é ideal ter o Caixa tem, mas não é obrigatório você ter conta na Caixa Econômica Federal, e mais conta em banco, sim. E a conta, provavelmente, isso eu creio, que, apesar de não sair nenhuma nota, mas acredito que a conta tem que estar em seu nome, tá? Então, se você ainda não tem nenhuma conta, abre aí uma conta digital, assiste os vídeos aqui no canal, lá embaixo tem os vídeos que você consegue fazer, abrir uma conta dentro de 24 horas, você já tem essa conta, até mesmo menos de um dia, a depender do horário, você consegue a conta com a agência, tudo direitinho, agora o cartão que demora de chegar, mas depois você transfere pra outra conta, e aí você saca seu dinheiro. Lembrando, cuidado com o Pix, tá, gente? Então, se for fazer Pix, faz com a agência, conta, e não coloca só chave, número de CPF, e nem chave de e-mail, porque é muito perigoso, tá? Já falei isso com vocês aqui. Então, pode sim, sem problema algum. Outra pergunta aqui. Boa noite, amigo, eu fiz o pré-cadastro pelo Banco PAN desde junho. Vai dar certo? Amém. Ele tá dizendo aqui que tudo vai dar certo, fez desde junho. E será que é preciso fazer cancelamento pra fazer de novo? Não, é preciso. Mas assim, ó, já tem um teto de juros, se os juros aí no seu contrato tiver maior, aí provavelmente o banco vai fazer o cancelamento, vai fazer um novo cadastro. Por quê? Porque se ele liberar com essa taxa de juros, ele paga uma indenização muito boa pra você, por sinal, porque ele tá fazendo um empréstimo de um acordo que fez com o banco, que a taxa de juros não pode ultrapassar X, e ele acabou elevando. Então aí é uma quebra de contrato, e aí ele tá desacordo com a instituição. Até porque, talvez, o Ministério da Cidadania nem faça esse empréstimo se o juros estiver muito alto. Então, provavelmente ele vai entrar em contato com você, mas fica tranquilo, que assim que liberar, você vai ter logo um resultado, uma notícia deles, ou então você já tem que ter outro banco. Assim que liberar, até porque você vai ter que esperar mesmo, não tem pra onde correr, certo? Então, mesmo que queira ou não, você vai ter que aguardar aí, abrir pra os outros bancos, porque não falta mais nada, absolutamente nada, pra liberação desse empréstimo, a não ser a caixa. E eu já trouxe hoje aqui, deixa eu ver se tem alguma pergunta do tipo, boa noite, me dizer ao menos o valor, o valor que vai ser liberado o empréstimo consignado, eu tô lendo assim devagar, pra não ter nenhuma, assim, pergunta mais, que possa trazer algum problema aqui pra, 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 pra quem tá ouvindo, né? Então assim, olha só, o valor, gente, vai ser estabelecido também, de acordo com o banco. Vai ter banco, que ele vai querer emprestar ali naquele momento, 24 parcelas. A caixa econômica é uma que vai, talvez, vai parcelar somente de 24 vezes, no valor de 160 pra quem é o Auxílio Brasil, no caso, por causa da margem que vai dar 160 reais. A margem é calculada em cima dos 400, que você recebe do Auxílio Brasil, e não dos 600, porque o 400 é fixo. Próximo ano, aí você vai poder pegar, com a sua margem de 200 reais, que vai dar uns 80 reais, aproximadamente, aí você vai poder pegar mais empréstimo, tá? Mas isso só depois de dezembro. Então, nesse caso, vai ter banco, vai emprestar de 24 vezes, de 160, a caixa é uma delas, mas vai ter banco, vai emprestar de 48, certo? De 160, porque o banco, ele faz, ele tem prazer, ele quer emprestar dinheiro pra gente, tá? Até porque ele vive disso, então aí você consegue pegar 3 mil, 3.500, 4 mil, quem sabe, por que não, aparecer um banco aí, que possa te emprestar até 6, 7 mil reais. Já pensou? Então, vai depender muito de banco, e também das taxas de juros, tá? Mas acreditamos que vai ser acima de 2 mil reais, não vai ser só 2 mil, como é margem de 160, vai ter um valorzinho maior, mais elevado do que 2 mil reais, certo? É a dúvida que eu acredito que é de muita gente, que acabaram fazendo o pré-cadastro, mas aquele pré-cadastro foi ali algo precipitado do banco, o banco acabou fazendo aquela antecipação, muita gente recebeu, pegou o dinheiro, e ainda tem outra parte pra pegar, tá? Quem já pegou, vai poder pegar mais uma outra parte, é mais uma fatia. Bom, a verdade é que quando fosse sancionado em trâmites, essa regulamentação já tinha que estar pronta, somente pra liberar. É impossível não fazer um empréstimo. Bom, gente, olha só, essa aqui é uma pergunta que a gente já falou, tá? Então, assim, ó, quando passou pra trâmite, foi pra trâmite ali, já saiu praticamente tudo regulamentado. O que vai regulamentar agora é os critérios que a Caixa Econômica Federal, ela vai colocar pra os bancos. Por exemplo, ó, você não pode, é, colocar uma taxa de juros X, que já tá tudo pronto, eles já enviaram até. Então, é, já tá praticamente pronto. Então, não tem nem mais o que comentar sobre isso, porque já foi feito tudo. Na verdade, aquela questão obrigatória que passa, aí os deputados colocam emenda, e aí tem deputado que fala, não, eu não quero que coloque, porque vai prejudicar as famílias. Isso, já é também, é, já foi ali uma regulamentação. Então, o valor não pode passar de 40%, é regulamentação. Só vai ser liberado pra quem é auxílio Brasil, é regulamentação. Então, tudo isso aí já é uma regulamentação. Então, o que falta agora, é praticamente, basicamente nada. Claro, que todos os bancos já, quando, ó gente, quando o empréstimo, ele foi divulgado, os bancos, já tinha toda a regulamentação, já sabia tudo o que podia, o que não podia fazer. Só tá esperando agora o aval, os bancos já tá com, os braços abertos. Teve banco, banco PAN, você acha que o banco PAN, fala a verdade, o banco PAN, ele iria emprestar, um dinheiro, ia emprestar um valor, pra pessoa, que já teve gente que pegou dinheiro, banco PAN, banco Safra, banco Facto, será que eles iam pegar, é, um dinheiro e dar, é, cento a cento a cento a, porque tem gente que pegou empréstimo, e até agora não pagou, porque não pode cobrar. Certo? Então, a regulamentação já tá feita, e falta muito pouco, por isso que a gente, é por isso que é muito esclarecer, e eu tô trazendo pra vocês a informação, que, falta praticamente nada, e muito em breve, contando as horas aí, ó, no relógio, a gente sabe que já vai tá liberado, esse empréstimo, certo? Então gente, é isso aí, é, a gente crê, e tem, total certeza, isso é uma certeza, que o consignado vai sair, a gente não pode afirmar, eu tenho aqui, no meu coração, as datas, tá, como eu sempre falo, mas afirmar não, agora afirmar que vai sair, e isso, a gente tem, 99% de certeza, que sai esse empréstimo, tá? Então, mais novidade, a gente vai trazer pra vocês, eu espero ter esclarecido, se você teve dúvida, deixe nos comentários abaixo, que será um prazer, responder todos vocês, beleza? Um forte abraço, que Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus, e valeu!